E apesar da recomendação do governo do estado, a cidade do Rio não vai antecipar a segunda dose da vacina AstraZeneca A vacinação no Teatro Municipal Carlos Gomes começou pelo secretário municipal de integridade pública, Marcelo Calero A unidade está priorizando pessoas em situação de rua e deficientes Ainda bem que tomei a primeira dose, estou mais ou menos tranquilo Aqui no teatro, pessoas em situação de rua maiores de 18 anos estão sendo chamadas para se vacinar Pela localização, perto da Praça Tiradentes e também da Lapa, o trabalho dos agentes de saúde é mais fácil A abordagem acontece aqui no entorno do centro cultural e isso garante a imunização dessa parcela da população Apesar de a reabertura de um dos pontos culturais mais tradicionais do centro para a imunização O assunto do dia foi a decisão do governo do estado em autorizar a antecipação da aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 A prefeitura do Rio já afirmou que não vai adotar a recomendação Os municípios são autônomos para tomar essa decisão Quando a gente vacina com 12 semanas, a eficácia dela pela bula da medicação está em torno de 80% Se a gente reduz para 8 semanas, essa eficácia também reduz para 59% A Secretaria Estadual de Saúde diz que a decisão foi tomada por conta da preocupação com a disseminação da variante indiana Delta do coronavírus que é a mais contagiosa, além da possibilidade de acelerar o programa Uma diminuição de eficácia de 9%, mas com um intervalo de confiança muito amplo Que coloca tecnicamente empatado em termos de eficácia a utilização em D2 com 8 semanas ou com 12 semanas A divergência que há entre a prefeitura e o governo do estado acontece também entre especialistas É absolutamente válido trazer para 8 semanas, que é inclusive o que outros países estão fazendo A Inglaterra, por exemplo, está fazendo a mesma coisa E tentar cobrir com a segunda dose uma percentagem maior da população Por um lado, você pode aumentar a cobertura, mas por outro, você pode diminuir a eficiência final De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o intervalo antecipado para a aplicação da segunda dose da vacina Está em acordo com o descrito na bula do produto